Assim como a Poderosa fez lá numa demoisela, ela fez na casa do Ramiro. Chegou chegando, toda empombada, senhora de si. Olha só, minha cirurgia hoje já joga até alta. Nós duas juntas podemos escorraçar a vagabunda daquela casa o quanto antes. Você acredita que o Ramiro mandou o Xavier levar a Poderosa lá no sítio pra pegar as coisas dela? E eu, eu vim de táxi pra cá, tá? A gente precisa de rápido, antes que a vadia ocupe mais espaço. Ai, me deu um frio na barriga. Pensar em cirurgia, anestesia. Vou ligar pro Tobias. A gente tá um pouco sem isso falar, eu preciso do conforto dele. Não adianta nada o conforto da voz do Tobias se o anestesista não fizer o trabalho dele direito. Vira essa boca pra lá, Dona Tela. Você quer o quê? Que eu morra na mesa de cirurgia? É isso? Eu não quero nada, não falei nada disso. Só quero que você poupe o Tobias. Ele tá lá, ocupado com os últimos acontecimentos. Você não tem tempo aí de ficar consolando ninguém, não. Eu sou a futura esposa dele. Eu ligo a hora que eu quiser. Alô? Oi, amor. Fala, Vaninha. Como fala? Eu vou operar hoje, você esqueceu? Eu queria ouvir sua voz de novo. Ô, Vânia, presta atenção. Você vai operar o seio, não é o ouvido, não. Você não corre nenhum risco de ficar surda. Ai, que grosso. Você podia ter um pouco mais de carinho comigo, né? Olha aqui, Vânia, eu estou atolado de trabalho. Eu tenho muita coisa pra resolver, tá? Eu espero que corra tudo bem com a sua cirurgia. Que você fique muito satisfeita com a sua prótese nova, tá bem? Agora um beijo. Tchau. Tchau, Vânia. Entra! Mandou me chamar, Tobias? Sim, Fabiana. Pois não. Me diz uma coisa, Fabiana. Por que demorou tanto, hein? Não foi lá no Mercadão só falar com a família do Pepe? Desculpa? Eu acabei ficando por lá almoçando com o Miguel, um amigo. Com o Miguel? Miguel? Miguel, Miguel, Miguel da Ver... O Verdureiro? O Agrônomo. Bem-sucedido, sim. Olha, você tome cuidado, viu? Porque pode ser contagioso o contato com essas pessoas. Você vê aí a Fernanda. Fernanda se apaixonou pelo queijeiro. Era só isso? Me diz uma coisa. Ah, o Beto. O Beto falou com você se ele tinha algum compromisso, algum encontro? Não, não. Ele saiu do Mercadão, disse que passaria no banco e viria pra cá. Estranho. Bom... Não estranho porque já era pra ele ter chegado. Ah, eu já não sei. Com licença. A Fabiana já chegou e fui falar com seu irmão. Agora o Beto... Nada? Nenhum sinal. Nenhum sinal até agora. Mas que estranho, dona Sônia. Porque o Beto, ele ficou de passar no banco e depois ele viria aqui pra agência. Só que realmente isso foi bem mais cedo. Você ligou pra ele? Uhum. E? Liguei sim. Mas deu fora de área. E eu até queria conversar com ele melhor sobre a reação dos pais do Pepe, né? Eu conversei com ele no Mercadão, só que foi tudo muito rápido. Então a gente nem se falou direito. Já sei. Fabiana. Será que ele não falou com a Fabiana quando saiu do Mercadão? Olha, Sônia, eu acho que não. Sabe por quê? Porque ele veio na frente. Nós duas ficamos pra almoçar lá. Eu fui com o Pedro Antônio, ela foi com o Miguel. Então, achei que ele já estivesse aqui. Né, Rio? Agora eu realmente tô começando a ficar preocupada. Porque quando o Beto saiu daqui, ele tava com muito medo de... Do Bernardo descobrir que foi ele que foi falar com o Girito do hotel onde deixaram o Pepe. O Beto tava com muito medo do Bernardo querer se vingar. Você acha que o Bernardo já saiu do país? Olha, eu espero sinceramente que sim. Pois eu espero que não. De jeito nenhum. Eu quero que ele fique aqui, que ele pague pelo que ele fez aqui. É, é porque eu tô com bastante medo. Eu tô com medo dele querer se vingar. De ele descobrir que eu que fui lá falar com o gerente do hotel e vira atrás de mim. Mas, dona Sônia, o Bernardo não tem como saber que o Beto foi no hotel. Tem? Bernardo, estamos falando de Bernardo. Bernardo é muito esperto. Vamos ligar, vamos ligar de novo. Não ligou, não liga. Vamos ver, vamos tentar tudo. Pode deixar que eu sei onde é a sala do doutor Tobias. Moza. Você, cara, aonde você se enfiou o dia inteiro? Eu te liguei várias vezes e nada? Que inferno. Doutor Tobias, tivemos uma emergência pra resolver. E as mensagens que eu te mandei não são urgentes? Olha isso aqui. Presta essa aula. Como vai, patrãozinho? Eu sou o mesmo que tinha se livrado de mim, né? Eu deixei uma surpresinha pra você. Mas é melhor se apressar pra encontrá-lo antes que seja tarde. Reconhece essa voz, né? Bernardo. Ele me mandou isso daqui, Fonseca, do telefone do Beto. Ele certamente sequestrou o Beto. Tobias, o Bernardo também me mandou uma mensagem. Hum. Passando as coordenadas do local onde estava o corpo do Beto. O Bernardo matou o Beto. Oi, dona Sônia, sou eu. Não, eu não tive notícia do Beto. Dona Sônia, eu já liguei. Eu já mandei mensagem, eu já fiz tudo. Só que só dá fora diária. Você conseguiu entrar em contato com ele? Não? Não, eu não sei. O Tobias, ele ficou de ir na delegacia pra reportar o sumiço. Tá, mas então vamos fazer o seguinte. Quem souber a notícia primeiro, avisa a outra, tá? Tá, continua tentando. Tchau, beijo. Tchau, beijo.